No projeto de lei do vereador Paulo Búfalo, o parlamentar defende que seja obrigatória a apresentação do comprovante de vacinação contra o coronavírus para que qualquer pessoa possa acessar e permanecer no interior de estabelecimentos de uso coletivo de Campinas. Vários países têm adotado medidas para tornar a imunização obrigatória. Na França, por exemplo, os cidadãos só podem acessar teatros, cinemas, bares e eventos culturais caso comprovem que tomaram a vacina. No Brasil, na falta de uma regulamentação de esfera federal, estados e municípios têm decidido como e se vão exigir a comprovação. Esse projeto nós viemos amadurecendo ao longo dos últimos meses, tendo em vista que algumas cidades e estados adotaram esse critério como um critério de controle, de estímulo à própria vacinação. O texto especifica que a obrigatoriedade de apresentação do comprovante de vacina seja exigida das pessoas cujas faixas etárias já estiveram entre as doses ofertadas no Programa Nacional do Ministério da Saúde, incluindo a primeira e segunda doses ou a dose única. Podem ser apresentados tanto o certificado digital de vacina quanto o comprovante impresso que é emitido no momento da vacinação. Também fica esclarecido que a apresentação do comprovante não isenta o cidadão de ser obrigado a utilizar máscara dentro do estabelecimento. Quanto aos locais de exigência do documento, ficam valendo qualquer estabelecimento público que presta atendimento e que seja passível de aglomeração de pessoas em seu interior, estádios e ginásios desportivos em dias de eventos abertos ao público, academias de ginástica, piscinas, centros de treinamento e de condicionamento físico e clubes sociais, cinemas, teatros, salas de concerto, salões de jogos, circos, recreação infantil e afins, assembleias, congressos, conferências, convenções e feiras comerciais e ainda estabelecimentos públicos e privados de ensino. E a nossa compreensão é o seguinte, num local privado comercial, o comerciante, o proprietário pode ter essa prerrogativa de adotar ou não esse critério, porque a população pode fazer uma escolha, uma escolha privada aí nesses locais. Agora, em locais públicos e de maior aglomeração, isso é essencial, porque senão essa reivindicação de liberdade, de não se imunizar, acaba, sem sombra de dúvidas, comprometendo a liberdade de outros que se imunizaram, mas querem continuar se protegendo. Lamentável, porque o que a gente percebe, quando se fala em negar-se a vacinação, isso vem acompanhado de outras situações, aí que desrespeitam, inclusive, os protocolos básicos. Por isso, nós, enquanto uma instituição do Estado brasileiro, eu acredito que nós precisamos nos posicionar em relação a isso e preservar vidas, essa que é a importante.